E aí rapaziada, hoje é dia de trato, bora comprar as sementeiras aí na feira de troca Vou deixar os coleiros e pavocapinha aí naquele talento Olha como é que tá o golinho aí, ó Dei um passeiozinho com ele ontem Olha, passou uns 5 a 6 dias aí Quietinho em casa, né? Deixei na casa da minha tia E a gente resolveu trazer ele de volta Deixou o xodó lá, com o xodó A gente vai tá mostrando os vídeos aí pra vocês esses dias também Olha a ferramentazinha aí, como é que tá Tá cantando muito, rapaziada Vamos esperar a finalzinha de fevereiro aí, pra março O golinho aí fica centrado, né? É onde que ele evolui e fica top, né? Ele tá cantando muito, mas ele não tá aí no fio ainda, né? É finalzinho agora de fevereiro Início de março, é onde esse pássaro aí Ele se firma, né? Se firma e o desempenho dele começa a crescer, né? É desse jeito aí, é só paciência, ter dedicação, ter cuidado, ter trato E a rapaziada aqui tem um ano, um ano e meio, dois anos Com certeza aí, já deve entender seu pássaro O tempo que ele passa, é pronto, né? Ele passa, ele se apronta O pássaro tem o período da muda, né? Tem as estações, tem um pássaro aí que canta de junho Dezembro, finalzinho de janeiro, já tá na muda E tem passarinho aí que entra na muda na estação certa do inverno Começa a se firmar em dezembro, já pra janeiro E canta de janeiro a junho, rapaziada Então, por isso que é importante aí os criadores Tá sempre tendo paciência De pegar uma ave aí, novato no prego E ter pelo menos aí um ano, de um ano a um ano e meio Pra poder entender A questão das estações aí Do ano, né? Seu passarinho tem intervalo Tem meses aí que o passarinho não canta Então é desse jeito aí, ó E aí, palco? Então é tudo questão de De observar, paciência Infelizmente é assim, né? A questão de coleiro e papacapim Com certeza aí vocês, com um ano, um ano e meio Vocês vão entender aí Um pouco mais sobre os passarinhos de vocês, né? Qual o tempo que ele se apronta Qual é o tempo que ele fica na muda Qual é o tempo que ele não canta Que ele fica calado Então é bastante importante aí A galera que tem passarinho bom Passarinho top Pegou Passarinho entrou na muda Não tem paciência Da fim Pô, o passarinho chega de muda O passarinho não quer nada Né? Aí pô, leva Começa a cantar Leva pro torneio Não dá nada E... Leva três, quatro, cinco vezes Nada Aí da fim um amigo Um amigo vai lá Tem paciência Espera dois, três meses Ou até quatro meses O passarinho entra em forma Leva pro torneio E é campeão Então Passarinho lá O rapaz Com certeza deve entender Esperou Levou Tirou Então É tudo paciência, rapaziada Vocês tem que entender O passarinho de vocês aí Né? E... Com certeza eles vão estar trazendo Resultados sim Agora no tempo deles, né? Por isso que é sempre bom frisar Rapaziada Tem que passarinho top Passarinho bom É... Passar, né? O golinho tá Chegando já A fazer um ano na minha mão E pouco menos de um ano Eu sei muita coisa sobre ele Então é isso aí Tudo é pra cuidar A gente vai buscar as sementeiras Pega essas dicas aí Que é muito importante, né? Muitos criadores aí Antigos Sempre É... Passar essa credibilidade aí Sabe? Desse manejo, né? Cuida Cuida, motoqueiro Vamos embora Vamos embora Pra feira do troco aí Vamos pegar as sementes Vamos pegar o marmelo Sempre verde Vamos pegar as sementeiras aí Pra gente tá dando aquele talento aí Nos pássaros Olha aí o golinho Como é que... O que é 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 do canto rapaziada olha aí meia da rua vamos embora vamos para as flechinhas vamos dar para ele estar lento aquele trato e deu para cuidar rapaziada desse jeito aí só paciência vamos embora a bolinha hoje amanheceu bem cantando muito olha isso aqui a gente volta aí para finalizar o vídeo a gente já está chegando na feira de troca bora vamos comprar aquelas sementeiras aí para deixar os passarinhos no talento cuida rapaziada acabamos de chegar na feira hoje o rapaz aqui veio ele e o tio ali tem também minhão do vermelho golinha está ali começando a soltar as notinhas eu ia trazer o coleirinha pardinho aqui para você ver o que é arretado está aí com ferramenta está armado veja 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 também olha isso como está uma fartura aí rapaziada cuida para cuidar a bolinha está ali a gente acabou de chegar rapaziada na feirinha ali vamos embora quem mora em Jaboatão rapaziada fica localizado aqui de frente ao Bernardo Vieira na feira do troca é desse jeito aqui é a fartura sábado dia de quarta sábado e domingo o golinha aqui só está nas notinhas show vamos levar esses sementeiros aí para estar deixando aí os coleirinhos e papacapio e o talento cuida para cuidar desse jeito aí rapaziada só paciência vamos embora que hoje é dia de trato o Matuto por ali o Matuto Beleza vamos comprar os Matos Matuto vamos comprar os Matos o Matos está todo dia do enfeite pega direto né Matuto pega direto para lá para o dentro é desse jeito rapaziada tem muito pendão tem muito pendão né cuida aqui cuida quem gostou do vídeo aí rapaziada deixa seu like se inscreve no canal compartilha deixa o comentário de vocês aqui embaixo se vocês gostaram aí do vídeo que eu vou responder todos né é desse jeito aí a gente vai ficando por aqui mais uma visita aqui na feira de Jaboatã e a gente comprando a sementeira o golinho ali o golinho ali o golinho está soltando as novinhas aqui sabido sabido olha olha a orelha aí é desse jeito aí rapaziada a gente vai ficando por aqui valeu esse aí é o parceiro Sula aqui com o destete valeu Sula goodnight